Vamo testar que vai vim! Pá! Vai! Gente do céu! Que horror, né? Que negócio horrível! Oi! Oi! Olha só! Aliventura 2021! 2021! Aliventura fazendo vídeo pra vocês! Vem comigo! Sejam todos um grande parabéns aí pra todo mundo, na verdade, né? Porque todo mundo passou de ano aí! Pelo menos, se não passou na escola, passou de um ano pro outro, né? A gente passou de 2020 pra 2021, então tá valendo! E hoje, né, velho? Hoje aí, tamo aqui, tamo aqui novamente no Boneworks pra começar o ano bem! Vamo começar o ano legal agora com o Boneworks, por que não? Tá sem mais de longa, vamo começar, porque eu já era pra ter mandado esse vídeo pro editor editar! Então, é! Guilherme D mandou o Transforma o Clebinho no Coringa! Vamo começar o ano bem, então! Vamo começar o ano bem! Vamo começar o ano fazendo aquela transformação! Todo mundo gosta de que eu transformo o Clebinho nas coisas, né? Agora, ai, que legal! O Clebinho virou o personagem que eu tanto quero! Pediram o Coringa da... Clebinho! Cara, eu não... Que pô... É... É isso aí! É isso daí! Vira aqui pra luz, aqui, pra todo mundo te ver, doido! É o que vocês pediram, né? Aí, tá aí, ó! Ó, que coisa linda! É o que vocês pediram... Isso aí foi o que vocês queriam que eu... Que eu fizesse aqui no... Eu fiz! Cê tá feliz, Clebinho? Cê virou o Coronga? Cê tá... Olha como ele tá feliz pra caramba! Ele tá muito feliz, ele! Meu Deus do céu! É o Coronga! Ó, Clebinho! Coronga! Parabéns, Clebinho! Continua assim! Continua assim que uma hora tu vai longe, hein? Tá ficando bonito cada vez mais, ó! Miguel Gamer Mais mandou! Faz tipo um parque de diversões com tiro ao alvo e etc! Clebinho! Então vai funcionar, Clebinho! Olha só! A tua... A tua fantasia fez sentido! Porque aí agora a gente vai fazer um parque de diversão e tu vai ser o... Palhaço do parque, doido! Tu vai ser o palhaço do parque... De... 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 Clebinho! Eu cansei! Pronto! Tá bom, pera! Troquei de mapa! Olha só! Vamos fazer o circo aqui neste mapa aqui, ó! Que todo mundo... Quem jogou Gmod tá ligado que mapa é esse daqui! A gente vai construir aqui então o circo, doido! Vai ser aqui dentro? Olha só! Dá pra fazer um circo dentro! Não um circo, né? Um parque de diversão que eu tenho que fazer, né? Aqui dentro na real é muito pequeno! O espaço é uma porcaria! Parece que eu vou estar levando a galera pra um lugar horrível! Aqui dentro é o melhor lugar pra gente poder fazer, então... O parque de diversão com a tira e a faca no alvo! Vamos tentar agora então! Vem comigo! Vamos lá! Sejam bem-vindos ao parque de diversão do Clebinho! Coisa mais linda! Coisa mais bem decorada! Olha só quanto tem muito brinquedo e tal! Né? A galera tá se divertindo muito! Olha só quanta gente tá se divertindo! E aí, Clebinho? Você tá... Você tá se divertindo? Tá trabalhando aí? Então não tá se divertindo! Aquele cara ali parece que tá se divertindo, ó! Mas... Isso aqui não é que nem aquela cena lá do filme, ó! 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 Olha eu chutando ele! Olha eu chutando ele, ó! Ó! Olha eu chutando o Clebinho! Igual a cena do filme do Coringa! É um belo no parque de diversão! Muito bem decomado, né? Bem decorado! Falei errado! Como vocês podem ver, tem a área de espera aqui, ó! Eu vou ter que ficar aqui enquanto eu tô esperando a minha vez pra tirar a faca! Aqui a gente tem o Clebinho apresentando a incrível coisa de atirar facas, né? E um Clebinho pra receber as facas que a gente vai estar atirando nele! Ali é o prêmio, ó! Eu vou ganhar aquilo ali! Eu tô louco pra ganhar aquele tijolo, então eu vou ganhar! Eu vou pegar esse... Vai ser meu esse prêmio! E aí aqui a gente tem a maior atração do mundo, né? A cadeira... Que é maior do que era pra ser! Por que que essa cadeira é tão grande? Olha só o tamanho normal da... Ué! Clebinho, eu tô pronto! Eu vou... Eu vou... Vamos lá! Vamos lá! Jogada de faca! A gente tá aqui com uma faca bonita, olha como ela brilha! Olha como ela brilha no sol! Coisa mais linda! Que isso! Meu Deus do céu! Que faca maravilhosa! Vamos lá! Tô pronto! Quero começar! Posso começar? Tô nem ligando pra ti! Vai! Iá! É quantos pontos que eu preciso pra poder ganhar o tijolo mesmo? Vamos que vai! Vamos que vem! Vai! Ipá! Consegui! Acertei um! Olha só! Vamos lá! Foi bem no meio, hein? Bem no meio do... Essa faca aqui tá com problema, na real! Eu não consigo pegar ela! Vamos pegar essa aqui então! Vai! Olha lá! Ipá! Ii, eu errei o segundo! Ah, não! Vai lá! É melhor de três, hein? É melhor de três, hein? Ipá! Eu acertei! Eu acertei, mas a faca não entrou! Vamos lá! Melhor de três! Ainda tem duas tacadas, né? Olha lá! Só tem duas facas lá e uma enfiada! Então ainda tem duas facas aqui, né? Logicamente! Vai! Ah! Aí, ó! Fiz mais um ponto! Ela caiu depois, mas tava grudada! Você viu? Ó, você não tenta roubar, Clebinho! Eu tô vendo que você tá tentando roublar! Peraí! Roublar como assim? Se você estiver tentando roubar, Clebinho! Eu tô vendo, ó! Eu vi que foi tu que tirou a faca, doida! A faca é pra ficar dentro! A faca... Aqui, ó! Ela entrou é pra ficar... É pra ficar dentro, doido! É pra ficar dentro! O cara parou de se bater ali! Será que ele... Perdeu a graça pra ele já? Ele dormiu, talvez? Vai lá! Última tentativa, Clebinho! Pra saber se eu vou ganhar o tijolo, hein? Se eu não ganhar, eu vou ficar muito bravo, Clebinho! Ó, ó! Vai! A faca enfim encou, tá ligado? Só não foi muito no... No menino ali! Como assim, Clebinho? Você não vai me dar o meu prêmio? Como é? Eu queria tanto... Eu acertei duas facas nele e uma foi na parede! Eu acho que tá valendo! Você... Clebinho... Ai, meu Deus do céu, Clebinho! Você me deixa brabo demais, Clebinho! Por quê? Eu vou roubar esse prêmio! Esse prêmio é meu! Esse prêmio... Esse prêmio... Max mandou... Coloca móveis no apartamento lá no prédio e um casal de Clebinho! Ah, coisa bonitinha! Só montar uma casinha bonitinha pra eles poderem... Pra eles poderem ficar lá! Vou botar nesse aqui, ó! Esse daqui é mais interessante! Só que ele é escuro, né? Gente, que quarto escuro! Tem esse daqui que ele é mais clarinho, talvez? Então vamos fazer nele aqui, ó! Vamos lá! Esse daqui é o nosso... Que isso? O que tá acontecendo com esse vidro dele? Gente do céu! Que loucura é essa? Aí! Então eu coloquei aqui algumas coisas aqui pra gente decorar! Tá lindo, né? Só tem que colocar no lugar! Ok! Estamos aqui, ó! Olha só! Mais uma vez eu não mostrei eu construindo! Porque eu gosto de só fazer, aparentemente, né? O que é que você tá me olhando, criança? Estamos aqui! Olha só que apartamento lindo dos Clebinho amantes! Olha só os Clebinho! Esse daqui, esse daqui... Esse daqui é o Clebinho... É o Clebinho pai! E esse daqui é... É... É o Clebinho pai 2! E esse daqui é a criança 1! É o Clebinho criança 1! Ele ficou tão bonitinho! Ai, ai, ai! Que é a casa deles, ó! Vocês podem ver que eles têm um sofá pica de massa! Eles têm aqui, ó! Uma... Uma máquina de venda de refrigerante! Por que que tu tem isso na tua casa, Clebinho? Por que que tem isso na tua casa? Por que que tu só não compra refrigerante e coloca na geladeira, ô besta? Olha que é um setup muito massa, tá ligado? Onde provavelmente é a criança que joga Minecraft! Vai lá, criança! Vai lá! Senta aqui! Deixa o tio Vento jogar Minecraft! Vai lá, doido! Vai ali jogar Minecraft pro tio V! Tio Gravato jogando Minecraft! Vai! Ô, criança! Meu Deus do céu! Sobe aqui na cadeira, ali, ó! Aqui! Isso! Sobe! Sobe na cadeira! Por que que... Teu filho tem problema? Ele não sabe subir numa cadeira... Ele não tá conseguindo levantar do chão! Eu acho que... Eu acho que o barulho que ele fez de sofrência foi porque ele desmaiou, talvez! Será que ele se queria quebrou o pescoço? Bateu e quebrou o pescoço, Clebinho? Você não vê que isso é uma coisa séria, Clebinho? Seu filho caiu no chão! E está morrendo! Olha só! Ai, meu Deus do céu! Vamos tentar reviver ele! Olha aqui! Pequeno coringuinha! Pequeno coringuinha! Vamos tirar tudo em cima da mesa aqui, doido! Tirei tudo! Não, não tirei! Ainda tá ali, na verdade, ali... Isso, peraí, deixa eu pegar aqui... Isso, pronto, agora... Vai pra lá, lixo! Lixo, aí... Ai, meu Deus do céu! Derrubei a mesa! Vem aqui, criança! Vamos curar essa criança aqui! Eu sou médico! Calma, eu sou médico! A mesa caiu! Levantei a mesa! Beleza, deixa eu prender essa mesa no lugar! Por que que tá me batendo? Por que que tu me bateu? Por que que tu me bateu, doido? Eu senti isso aí! Eu senti isso aí! Você acha que é legal sair batendo nos outros? Você tá com sangue na testa, você sabia disso? Calma, calma, calma! Não, eu vou consertar o teu filho! Olha aí, tu tá sangrando o nariz aí, doido! Aqui, vamos consertar o pequeno Coringuinha! Vamos pegar ele aqui, ó! Vamos arrumar ele aqui, bonitinho, assim, na mesa! Aí, ó! O pequeno Coringuinha está em cima da mesa, pronto pra ser curado, Clebinho! Eu espero que você fique lá no seu canto! Não venha olhar aqui! Fica sentado aí! Tu também! Vai ali junto com ele! Não venha aqui olhar enquanto eu faço a cirurgia no teu filho! Eu tenho alguma coisa perdida aqui que vai ajudar ele! Deixa eu ver aí! Que que é isso aqui? Isso aqui é um Game on Drive? Será que o Game on Drive vai ajudar em alguma coisa? Eu vou guardar isso aqui só pra em últimas ocasiões! Não se preocupa, Clebinho! Eu tenho aqui duas seringas! Eu acho que uma delas vai ajudar em alguma coisa, talvez, tá ligado? Eu tenho esperança que sim! Eu não sei onde é que é... Eu encontrei essa seringa na rua, tá ligado? Não sei o que elas fazem de verdade! Mas vamos torcer que vai dar certo, doido! Eu vou escolher essa aqui primeiro, porque... Tem... Tem cara de que talvez vai ser boa! Vamos lá! Vamos... Vamos ver se ajudou! O que que ela fez? Não sei o que que ela fez, Clebinho! Não serviu de nada! Tá... Meu Deus do céu! Clebinho! Clebinho! Deu ruim com o teu filho, mané! Vamos tentar outra! Vamos tentar outra pra ver se ajuda! Vai! A consulta ficou zero, cara! Pode ir... Pode ir... É isso aí! Deixa eu sair daqui! Cacá Cigero 9 mandou faz um parkour e no final do parkour salva o Clebinho que está prestes a morrer por outro Clebinho! Vamos salvar o Clebinho! Vamos lá! Ih! 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 Tá bom! Tá ótimo! Vai! Vai! Corre! Parkour! Parkour! Sobe! Ih! Ah! Corre! Passa aqui agora! Isso! Devagarinho agora pra não... É! Pula! Cuidado! Ih! Nossa! Se eu caio ali dá uma porcaria aqui! Meu Deus do céu! Corre! Ih! 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 Aí ó! As madeiras muito bem colocadas! Não sei pra que... Que isso! Arquitetismo! Cadê o cara? Olha lá! Olha! Ele tá quase caindo lá! Acena Rei Leão! Meu Deus do céu! Pera aí! Eu só tenho que... Pula aqui! Por cima! Meu Deus do céu! Eu sou muito parkoureiro mesmo! Vai! Corre! Ih! A gente pega impulso aqui agora e sobe! Pula! Ih! Ih! Nossa! Aquela madeira foi colocada ali inutilmente! Vai! Sobe aqui! Pula pra lá! Ah! Yeah! Beleza! Estou chegando! Aí! Beleza! Ok! Cheguei até aqui! Eu só tenho que ir no quietinho agora! Porque senão se ele me ver... Ele termina de derrubar o Clebinho! Olha ali o Clebinho sofrendo ali! Meu Deus do céu! Tadinho do Clebinho! Ok! Eu só tenho que fazer o seguinte! Vai ter que ser um tiro certeiro no vilão! E aí eu ajudo o Clebinho a subir! Eu mato o vilão! Joga ele daqui de cima! Vem comigo! E um, e dois, e três, e... Yeah! Vai! Não! Eu caí! Outro Clebinho caiu também! Caiu todo mundo! Luiz Driver mandou faz um carro pequeno com um Clebinho pequeno dentro dele! Bom, essa já que não tem segredo, eu vou fazer aqui junto com vocês pra vocês verem eu fazendo! Olha só! Cadê minha... Meu Deus! Beleza! Temos ali o carro! Essa aqui eu vou fazer pra vocês verem como é simples! Como é fácil! Olha só! Vamos botar aqui um Clebinho! Clebinho! Presta atenção aqui! Opa doido! Fala aí! Vamos fazer o seguinte! Eu vou te deixar pequenininho! Pra poder fazer isso, você vai ter que ficar parado! A gente vai botar a entire NPC e a gente vai diminuir ele por cinco! Vamos botar cinco! Eu acho que é uma boa cinco, né? Será que é boa? Vamos testar, Clebinho! Pá! Vai! Gente do céu! Que horror, né? Que negócio horrível! A gente pega ele, a gente joga ele pra cima assim, ó! Só pra ele poder sair de dentro da terra! A gente vai ligar a inteligência dele! Ó, a gente deixa ele viver! Aí agora... A gente pega esse boneco palito que o Clebinho é! Clebinho! Vem aqui! Para quieto, doido! Deixa eu... Tira no saco! Matei! Beleza! Consegui um Clebinho pequenininho! Deixa eu pegar ele aqui pra ver ele! Aqui! Deixa eu segurar ele assim, bonitinho! É bem difícil de pegar o Clebinho na mão! Porque ele é pequenininho! Olha só! A gente tem aqui um coringuinho, é bem pequenininho! Aí, eu tô segurando ele pelo braço! Assim tá bom! Tá ótimo! Olha! Meu Deus do céu! Ó, segurando o Clebinho pelo braço! Beleza! Seguei ele pela cabeça aqui, ó! A gente vai pegar, vai deixar ele aqui, assim! Bota... Vamos... Ali! Vai pra lá, Clebinho! Beleza! Agora a gente vai diminuir o carro, doido! A gente pega aqui, ó! Vamos botar aqui... Easy... Easy... A gente vai diminuir por 8 também, que é pra poder ficar o tamanho certo! Então a gente diminui! Pá! Peraí! Peraí! Ué! Tá ali! Tá ali o carro... Eita! Clebinho! Vem aqui! Vamos lá! Vamos levar ele comigo! É tão bonitinho ver esse pequeno coringuinha mortinho! Ai, meu Deus do céu! Que bonitinho! Aê! Eu consegui! Olha só o Clebinho! Miniatura dentro do carrinho, doido! Olha isso! Coisa mais bonitinha! Ele tá olhando pra baixo! Olhando pra baixo, tu não vai ver a rua, besta! Olha pra cima! Olha como ele tá bonitinho! Olhando ali... Será que eu consigo trazer a vida nessa... Nessa forma que ele tá? Ah, ele volta, mas a cabeça dele volta com... Completamente bugada, tá ligado? Beleza, ó! A gente tem uma Ray-Zan... Uma Ray-Zan não, não! Uma Ray-Gun só pra ele, olha! Olha aí! Toma aí, Clebinho! É tua! Pode pegar e brincar com ela! Ela é... Ela é... Ela é tua, doido! Olha só como ele tá feliz! Como ele tá muito... Ó! Que isso! Ó a posição que ele tá! Que isso! Black Fênix mandou faz um Clebinho e engolir uma granada! Já vamos finalizar da forma mais linda que a gente pode finalizar, né? Sem ser com esse Clebinho miniatura aqui! Coisinha mais linda do mundo! Todo... Todo... Ai, que fofinho! Ai, ó! Eu podia fazer ele engolir a granada, mas vai ser maldade com o menino, tá ligado? Então vamos deixar ele aí, ó! Ah! Que tristeza! Olha pra mim, doido! O Clebinho grande normal! Ai, bicho! Presta atenção! Olha só o que a gente vai fazer! Uma coisa extraordinária de nova! Você não tem noção, doido! Se liga! Se liga no que a gente vai fazer! Vamos lá! Vamos pegar aqui a nossa querida e estimada granada! Colocar ela na sua linda e maravilhosa boca de palhaço! Karim! Presta atenção! Olha só como é que a gente vai fazer isso! A gente vai... Deixa eu tirar a tua inteligência, senão tu vai incomodar, doido! Vou tentar fazer isso desse jeito! Vamos ver se vai funcionar do jeito que eu vou tentar fazer aqui agora! Provavelmente, não vai dar certo! Que que é isso? Que que é co... Gente, não era isso... Gente! Gente, peraí que não era isso que eu queria fazer! Gente! Peraí, eu quero pegar... Eu quero pegar aquela granada ali, não tá dando pra pegar! Onde é que essa granada tá grudada? Eu vou pegar essa granada! Granada! Você... Dei um weld! Ah! Não tô conseguindo dar um weld nela! Ela tá na minha mão? A granada tá na minha mão, mané! Que isso? Tem que dar um tiro na granada... Um tiro na granada e um na minha mão! Pronto! Eu consigo grudar as coisas em mim mesmo? É sério que eu consigo fazer isso? Deixa eu ver... Não consegui... Crebim! Vamos fazer o seguinte... Abre a boca! Deixa eu dar um tiro aí dentro! Não come a arma! Aí, ó... Selecionou? Selecionou! Agora a gente coloca a granada aqui... Assim... Não, peraí! Vamos só fazer o seguinte... Vou botar a granada no chão e aí eu dou um tiro na granada! Aí, acertei a granada! Aí, agora não deu certo! Ele tá aqui! Eu coloquei o negócio na boca dele! Eu só vou pegar mais um negocinho aqui, ó! Cadê a minha gravity gun? Tá aqui a minha gravity gun! A gente vai pegar a minha gravity gun! Vamos botar ela aqui! Agora, crebim! Presta atenção! O que tá prestes a acontecer contigo, doido? Vai ser algo horrível, tá ligado? Você vai sentir dor, provavelmente! Mas, é... Faz parte da vida! Faz parte da vida, tá ligado? A gente só vai ter que alcançar o pino, Que eu não tô alcançando o pino aqui! Peraí! Peraí que tá difícil de... De pegar o pino aqui! Crebim! Crebim! Eu não tô conseguindo! Aê! Se liga, Crebim! Vamos tentar fazer o seguinte aqui agora! Ó, 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 ó! Eu vou puxar isso daqui! E aí eu vou te tacar longe, doido! Você tá pronto pra isso? Então vai! Vai! Nossa! É, é! É! Não foi tão longe quanto era pra ter ido, mas funcionou, né? Gente, que horror! Que negócio horrível! O que aconteceu com o Crebim? Crebim, você tá bem? Ele até tapou a boca aí, ó! Sentindo dor demais na boca dele! Que horror, né? Tadinho! Tadinho do menino! Vai lá! Vai lá, Crebim! Vai lá, então! O negócio não vai! É isso aí! Muito... É, é! Meu... Meu... Tadinho do menino! Tadinho do menino! Paz! Legenda Adriana Zanotto